Fala galera, diferente que já tá numa partida. Tô com meu amigo online, o Arthur. Todo mundo já deve conhecer ele. Né Arthur? Galera, por favor, dá like no vídeo dele. No meu. Não fui eu, foi o jogo. Foi. Tô conseguindo galera. Tá, não caí aqui galera. Eu não caí nenhuma vez, mas eu só parei ali. Cara, eu fui, Matheus eu fui o primeiro assim. Ah, Matheus vai, isso, daqui o lado. Você tá fazendo sabe o que? Você deu uma velocidade, quase caiu. você veio se красивica agora. Um, dois, três e cinco. Só tinha mais uma vaga galera! Consegui! depois dessa galera se tem que vencer depois dessa dá like em todos os vídeos e se inscreve em todos os vídeos em todos os vídeos né se inscreve pelo menos galera se você quiser ou em um galera Matheus bota o nome do seu canal na tela depois eles vão ver ô galera galera o Matheus vai começar a fazer olha ele vai começar a fazer um tutorial tipo como montar uma sei lá uma coisa no meu crédito por exemplo como montar um é só deixar nos comentários é que de qualquer forma que eu faço tutorial uma garrafa uma e cresce uma garrafa gigante ou pequena não sei tipo por exemplo como fazer uma ave infinita comida infinita como fazer isso comida infinita é impossível né só se for no criativo ou pegar o comando de bloco você tem que criar não criar ai quando não precisar criar 679 aquele dispositivo que você fez de comida infinita você tem que pegar os itens incríveis ele faz tutorial pelo menos ele vai fazer se eles fizerem vídeo de sobrevivência para deixar nos comentários tem série tem série só deixar nos comentários só fácil galera fácil e simples não não galera fina próxima agente conseguiu vencer até a segunda a gente conseguiu ir até a terceira você tem que deixar like todos os vídeos Se a gente conseguir ganhar uma coroa, vocês vão ter que dar, sabe quantos, vinte, vinte likes em cada vídeo, vinte likes em três vídeos pelo menos, aí quando a gente conseguir a coroa, só que se a gente conseguir até a segunda é só um like em cada vídeo, alguns galera, vamos fazer um combinado, se a gente conseguir a coroa, se a gente conseguir passar de uma fase, vocês vão dar dez, dez, dez likes, dez likes em três vídeos, se a gente conseguir ir para a segunda, vocês vão ter que dar, dez likes em um vídeo, se a gente conseguir ir para a terceira, vinte likes em um vídeo, e a coroa, trinta likes em um vídeo. Oi Arthur, como é, galera, se a gente perder agora, a gente vai acabar o vídeo, tá bom, aqui é, mas depois a gente vai fazer um outro vídeo, aí, aí, depois, depois desse vídeo, a gente vai, a gente vai, a gente vai fazer, sabe o que, vai fazer uns tutoriais, pode ser? Mas eu só uma ideia, só uma ideia de um tutorial, tipo, comida infinita, ou como é uma casa de um amigo. E, galera, se for o Atos, se for o Atos, tá vendo o vídeo, por favor, manda, se você, se você for, se você for jogar no BDROC, e que meu nome é Indigdosa94, o D maiúsculo, e o O, e dois ósculos, se eu não me engano. O Indigdosa94, é que, é que, W, W, maiúsculo, B. Não, eu cair, galera. Já, mas já. Ah, você fica se amando, assim, né? Eu não caí, ô, eu ia cair, mas só que os caras, mas só que eu põe em cima dos caras, os caras, os caras me ajudaram. Caramba, eu caí de novo. Caí, dez, cinco vezes. Caí de novo. Eu, eu não caí de novo. Caí de novo. Eu tô no início, galera. Eu caí só uma vez, galera. Deixa eu ver. Cara, você tá muito lindo, imagina. Então, eu tô te vendo. Tô brincando, eu tô no final. Mentira. É, claro que não. Não, eu caí duas vezes. Agora eu vou passar pra segunda base. Não cai, só cai a novo. Eu, Arthur, eu tô te vendo. Caí duas vezes, amiga. Eu estou melhor do que você. Eu estou te vendo. Você caiu quantas vezes? Sete. Eu caí três. Nós não estamos caindo da mesma quantidade. Eu acho que eu tô na sua frente. Não, agora eu não tô mais, né? Porque eu dei uma barrigada ali feia. Caí de novo, galera. Tô ruim hoje, hein? Né? 23 segundos. 21, só. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu consegui. Quase que eu caí, galera. Eu não quero cair. Ovo matou sete vezes. Vai cair o oito. Não, é? perdemos o que? a gente não vai o que? o que? galera a gente conseguiu o Matheus é que as vezes eu já sei como é que a gente tem as vezes a gente a gente tem duplas então aparece uma equipe uma dupla tipo uma equipe vai uma equipe aleatoria do nada não já aconteceu tá vendo sozinho aí do nada eu não me classifiquei e eu eu nunca assisti então na live três likes nesse vídeo por favor três pelo menos é? tipo um exemplo de 0 a 10 de 0 a 10 de 1 a 10 de 1 a 10 galera de 1 a 10 de 1 a 10 de 1 a 10 likes a gente vai ter tenho já tô lá eu tô em primeiro eu tô lá em primeiro eu tô lá em primeiro Eu tenho que conseguir, não, só foram oita, eu caí só uma vez, eu não, não, eu tô no final, já galera, eu cheguei primeiro, quantos, não, quantos faltam, não, quantos pontos, conseguimos, conseguimos galera, deixa o like, de 1 a 10, nem 20 né, de 1 a 10, 1 ou 10, 1 ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 8, ou 9, ou 10, não, Arthur, nesse daqui eu sou horrível, é tipo o Block Dash no Estamogás. Matheus, eu vou, eu vou, Matheus, você tem que conseguir, eu também, eu sou bom nesse jeito, eu, Matheus, eu sou bom, é, eu não sei não, tá, eu consigo, galera, eu tenho que conseguir, esse lado vai vir um negócio, e lá, ah, fácil galera, ninguém vai cair isso, nem nisso, nem nisso, né Arthur, eu ainda não caí, tá muito fácil galera, tá difícil, não cai, não cai, não cai, não cai, corre, corre, quase que eu caí, por pouco que eu não corro, eu nem me movi do meu lugar, ah não, quase que eu caio, eu não caí, ai, nossa equipe ainda tá jogando, ai, não cai, nossa equipe ainda tá jogando, ai, não cai, não cai, a gente não conseguiu, mas deixa o like, hein, agora Matheus, esse vídeo fica por aqui, deixa o like, se inscreve e fui!